Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler três versículos pequenos para nós embasarmos a nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é o seguinte, um certo Simão Sirineu. O tema foi tirado de três versículos, o primeiro versículo Mateus 27, 32, depois Marcos 15, 21, e logo em seguida o Lucas 23, 26. Parabéns aos irmãos pela igreja, também muito linda, conhecia as dependências, percebeu o cuidado que os irmãos têm, só pode alegrar o coração do Pai, os irmãos estão de parabéns. Diz assim Mateus 27, 32, Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Marcos 15, 21 diz assim, E obrigaram certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. E Lucas 23, 26, diz, Quando o levaram dali, tomaram um certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse, seguindo a Jesus, ou em outras traduções, após Jesus. A palavra cruz, não encontra, ela não se encontra, esse termo cruz, não se encontra no original grego. A palavra cruz é originário da palavra estauros do grego, que quer dizer estaca. Quem começou a praticar esse ato de crucificação, como pena capital para os malfeitores, não foram os romanos. Os romanos aprenderam isso com os gregos. Os gregos, por sua vez, receberam de Alexandre o Grande, que aprendeu com os persas, que por sua vez, aprenderam com os assírios. Os assírios não crucificavam nesta cruz, nesta cruz no formato, desta cruz que nós conhecemos, que Jesus foi crucificado, chamada de cruz latina, ou de cruz imissa, que ela tem uma estaca na vertical e uma outra na horizontal, que é o símbolo do cristianismo. Não era esse tipo de crucificação que os assírios praticavam. Eles praticavam uma crucificação chamada de empalamento. Você já viu esse espetinho que vende na rua aí? Eles pegavam os inimigos e espetavam de baixo para cima naquela estaque, e ele ficava ali espetado até que morresse. Agora, nós conseguimos entender, de repente, um pouquinho mais a fundo, por que é que Jonas não queria pregar para aquele povo lá de Núneve, não é? Então, eles tinham esses costumes, não é? Então, a cruz, a morte de cruz, era uma morte muito horrível. A pessoa sofria muito. Tanto é que os romanos, eles não aplicavam esse tipo de morte para os cidadãos romanos. Tanto é que a história nos fala, e que a tradição, que o apóstolo Paulo, sendo um cidadão romano, ele não foi crucificado como Pedro e Jesus, mas ele foi decapitado na cidade de Hóstia. Então, os romanos não aplicavam essa morte para os seus cidadãos, que faziam parte do Império Romano. Mas, trazendo de volta para a nossa mensagem, só um panorama histórico para os irmãos, nós vemos aqui uma passagem, três passagens, que falam de um momento que Jesus começou ali o seu percurso, aquela procissão para levar aquela vega. Jesus não levou a cruz às costas, ele levou aquela vega que ficava na horizontal, porque os romanos criaram uma nova modalidade de crucificação, eles já deixavam a estaca mais pesada, que ficaria na vertical, ficaria em pé, já no local ali da crucificação. E os malfeitores, entre aspas, deveriam levar aquela vega horizontal às costas, até aquele lugar onde deveriam ser crucificados. para que aumentassem um pouco mais o sofrimento. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, às vezes nós encontramos alguns desses na nossa caminhada, já não basta o sofrimento de servir ao Senhor, ainda eles procuram ainda colocar um peso maior sobre as nossas costas, não é verdade? Mas, isso já é uma coisa antiga. Mas, naquele momento que Jesus estava pronto para carregar a sua vega, nós sabemos que, numa noite anterior, foi a última hora que Jesus tinha se alimentado, tinha tomado água, naquele momento que Jesus, logo pela manhã, deveria começar a profissão, ele já fazia mais ou menos umas 12 horas que não se alimentava, que ele não bebia. Jesus estava debilitado, a sua humanidade estava já quase esgotada, ele foi espancado, Jesus já tinha perdido sangue. Eu não vou entrar no aspecto do Mel Gibson ali, que fez aquele filme, aquela carnificina, mas Jesus perdeu muito sangue, sim, ele estava debilitado. Não bastasse a sua debilidade física, Jesus sofreu também pelas negligências dos discípulos naquela madrugada, que não puderam vigiar sequer uma hora com ele. Jesus sofreu também pela traição de Judas, o homem que o venderam por 30 moedas de prata. Jesus sofreu também, além do seu sofrimento físico, ele sofreu pela imaturidade de Pedro, por pensar que a solução estava numa espada. Além do sofrimento físico, Jesus também sofreu por ver os seus discípulos fugirem. Jesus sofreu também por ver aqueles homens Anais, Caifás, Pilatos, Herodes, depois finalmente Pilatos, homens que tinham poder de vida e morte na vida, de praticar a justiça, homens que podiam libertá-lo dali, infelizmente preferiram ficar de bem com a política do que realmente praticar a justiça. Jesus sofreu por isso também. Jesus sofreu por ter sido trocado por um criminoso. Jesus também sente a dor agora da coroa dos despinhos que foi colocado sobre a sua cabeça. Sente também a tristeza de estar colocada entre malfeitores do homem. Segundo a Bíblia, Jesus nunca da sua boca saiu mal, sequer uma palavra de engano saiu dos seus lábios. Junte-se a tudo isso, aquela verga de mais ou menos quase 25 a 30 quilos sobre as suas costas. Acrescente sobre essa verga os pecados de toda a humanidade que já tinha passado antes de Jesus. Os pecados de todos aqueles que estavam vivendo, que eram contemporâneos de Jesus. E acrescente ainda aí, escute bem, os meus e os teus pecados, ou pecados de todos aqueles que haveriam de nascer depois daquele dia. Jesus estava com um peso absurdo sobre si. Mas deveria-se dar continuidade à procissão. Era costume entre os romanos, Quando se fazia a caminhada do ponto inicial da procissão até o lugar da crucificação, fazia-se uma formatura em caixa, uma formatura quadrática. Os soldados ficavam em forma de quadrado. A Via Dolorosa, no começo dela, tem mais ou menos uns 3 metros e meio de largura. Eles ficaram meio exprimidos ali. Então estavam ali os malfeitores, entre aspas, no meio. É aquele quadrado. E deveria então começar a procissão. E a procissão começa. Mas como dissemos, Jesus não tem mais o vigor do começo. E com dificuldade ele começa a carregar aquela verga nas suas costas. Era costume também entre o povo, nesses momentos, se reunirem ao redor, Para ver o que estava acontecendo. Para contemplar a fisionomia dos malfeitores. Ou para comentarem a respeito do que estava acontecendo. E o que aconteceu aqui, nós vemos Que alguns começavam a blasfemar. Bem feito! Bem feito, tu mereces isso mesmo. Mas em meio a esses que estão blasfemando, Estão zombando do Senhor. Eu consigo, pela fé, ouvir alguns brados. Quem sabe, não estavam naquela turba, naquela multidão. Não podíamos ouvir alguns brados, alguns leprosos que foram sarados, Agora com a mão nova, restaurada, desinconformada, Apontando o que é que vocês estão fazendo com o meu Senhor. Podemos, pela fé, ouvir aqueles que eram mudos e surdos, Agora com uma voz nova, Parem de fazer isso com o meu Senhor. Podemos contemplar, pela fé, alguns em cima do muro, Que não diziam nada, mas ficavam calados. O que nos dá tristeza, muitas vezes, É que quando muitos estão sofrendo na obra, Tem muitos que estão como esse, em cima do muro, Que não dizem nada, só meneiam a cabeça. Mas a humanidade de Jesus está se esgotando. A Bíblia não diz que ele tropeçou e caiu. Mas eu creio que alguma coisa deve ter acontecido, Porque a procissão parou. Quem sabe o peso era demais, E Jesus então se curva. E o centurião ficou em dificuldade. E agora a procissão precisa prosseguir. Ele não podia mandar o judeu carregar a cruz, Porque no domingo seria a Páscoa, Eles ficariam imundos. Não poderiam mandar os romanos, Porque definitivamente Roma não queria se misturar. Não era problema de Roma as questões religiosas. Veja bem, você já não assistiu esse filme? Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37, Quando fala do bom samaritano. O homem saia de Jerusalém pra Jericó, E foi assaltado no meio do caminho, Ele ficou caído, meio morto no meio do caminho. De repente passou o sacerdote, E não pôde fazer nada por ele, Porque ele era muito santo pra tocar no homem caído. De repente veio o levita, Também não pôde fazer nada. O levita era um homem que trabalhava no tabernáculo, Tinha conhecimento também dos rituais, Mas também não pôde fazer nada. E quantas vezes nós vemos alguém precisando de uma palavra, Tem alguém como este homem caído no caminho, De Lucas 10, Saiu de Jerusalém da presença de Deus, Está em direção a Jericó, O lugar maldito, Caído no meio da estrada, E nós como o sacerdote, Olhamos e passamos de lago, Mas o Senhor nos traz aqui hoje para nos lembrar, Que nós precisamos assim como fez o bom samaritano, Embora fosse discriminado, A Bíblia diz que ele parou a sua viagem, Desceu do seu cavalo, Teve compaixão, Se aproximou, E cuidou daquelas feridas, Botou o homem em cima da sua cavalgadura, Levou até o hotel, Pagou as diárias, Ainda deixou um dinheiro extra ali, Para as necessidades, E eu fico vendo isso, Às vezes eu penso assim, Meu Deus, como estou longe do evangelho, E o Espírito Santo Deus nos incita para viver este evangelho, O evangelho que nós devemos viver, É o evangelho de sofrimento, É o evangelho de cruz, Ninguém podia fazer nada por Jesus, Que estava ali precisando de ajuda, Mas eis que, O centurião olha para um lado, Olha para o outro, E vem um caboclo ali, Um tal de Simão Sirineu, Um anônimo, Se fosse no Brasil, Simão é o nome comum na Palestina, Se fosse no Brasil, Seria Zé, Um tal de Zé, Um tal de Zé lá de Sergipe, Quem sabe, Um lugar bem discriminado, Porque Sirene, Era um lugar discriminado, Sirene na época do domínio grego, Foi uma das únicas colônias, Que não aceitou a imposição, Dos deuses pagãos gregos, E ali se formou uma grande colônia judaica, E Sirineu, Veio exatamente deste lugar, Do lugar dos discriminados, Como Hollywood, O foco que estava sobre Jesus, As câmaras de Deus, Estavam sobre Jesus, Agora as câmaras se voltam, Para um anônimo, Escuta aqui você que veio aqui hoje, Deus veio para falar com os anônimos hoje aqui, Aqueles que são esquecidos na obra, Aqueles que estão lá, Mas ninguém vê, Simão era mais um na turba, Era mais um na multidão, Mas o foco de Deus parou tudo, Saiu de onde estava, Que era o ator principal, Voltou-se para o anônimo, A Bíblia diz que, Vendo, Quando o levaram dali, Tomaram certo Sirineu, Que vinha do campo, E puseram-lhe as cruz, As costas, Para que levasse após Jesus, Escuta aqui, Basta estarmos perto da cruz, Para começarmos a sofrer as agruras dela, Está difícil a caminhada, Meu querido, Está difícil, O Senhor Jesus não enganou ninguém, Ele disse que no mundo tereis aflição, Mas tem de bom ânimo, Porque eu venci o mundo, Aqueles que ousam se aproximar da cruz de Cristo, Eles vão sofrer sim, Mas Jesus está sempre por perto, O que fazia o anônimo ali, O que moveu o anônimo, Para estar próximo de Jesus, É que o anônimo, Tem uma força dentro de si, Porque os holofotes, Geralmente não estão sobre os anônimos, Os anônimos precisam de uma força interior, Muito grande, Para fazer as coisas, É fácil fazer as coisas, Quando o foco, Quando o ator principal somos nós, Agora quando somos anônimos, Precisamos de uma força a mais, E os anônimos são movidos por uma força a mais, Você que é anônimo, Você quem sabe, Ainda não chegou o seu tempo, Mas vai chegar, Embora você hoje é anônimo, O foco de Deus, Caiu sobre você hoje, E aí, Isso é bíblico, hein? João 1, 47 e 48, Jesus vendo Natanael aproximar-se dele, Disse a seu respeito, Eis aí um verdadeiro israelita, Em quem não há dolo, Perguntou-lhe Natanael, Ué, De onde me conheces, Respondeu Jesus, Antes que Felipe te chamasse, Eu te vi, Assentado, Debaixo da figueira, Ei, Escuta aqui, Não importa se os homens ainda não te viram, Não importa se ainda não chegou o teu tempo, O que é importante, É o que aconteceu com Natanael, Na hora que o Senhor vier com o foco dele sobre nós, Que nós estejamos sentados debaixo da figueira, Figueira é lugar de bênção, Figueira é lugar de dar fruto, Figueira é lugar onde Deus se manifesta, E é na figueira, Onde Deus mata a sua fome, Que tem manasco que é rebastu, Às vezes, Suma aquela figueira é só folha, Só folha, Quem vê de longe, Oh, evangelista taranto, Uh, 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 Mas quem sabe é só folha, Que o Senhor tenha misericórdia da minha alma, Que o Senhor possa encontrar frutos nas minhas, Na minha e na sua vida, O importante é estar debaixo da figueira, O que é mais? Deus não só chama os anônimos, Mas Deus chama os anônimos, Que estão trabalhando, Marcos 15, 21 diz, E obrigaram certo Simão Sirineu, Pai de Alexandre de Rufo, Que por ali passava, Vindo da onde? Do campo, Vindo da herança, Vindo da plantação, Ele vinha do trabalho, Ele era o homem trabalhador na obra, Você quer ser alguma coisa na casa do Senhor? Você quer que o foco de Deus te ache, No meio dessa multidão toda, Trabalhe para o Pai, Não importa se o que você e eu estejamos fazendo, Ainda não esteja sendo visto, Não importa, Não importa, Se ainda não chegou o nosso tempo, O que é importante é que nós venhamos a fazer o trabalho, Ainda que seja quem trabalhe humilde, Faça, Como Simão, Que veio do campo, Trabalhe para o Senhor, Faça com amor, Ele vinha do campo, Definitivamente irmãos, Deus não chama desocupados, Vai me desculpar, Mas a Bíblia é enfática nisto, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro, Quando foi chamado, Não é? Gideão, Embora fosse o homem certo, Fazendo a coisa certa, No lugar errado, Mas ele estava trabalhando, Teremos que estar trabalhando, Para Deus nos encontrar, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, Jesus chamou os discípulos que estavam trabalhando, E hoje o Senhor procura aqueles que estão envolvidos na sua obra, Para que venha dar oportunidades maiores, Escuta aqui, Aqueles que estão desocupados, São os que trazem mais problemas na igreja, Nós temos alguma experiência de lugares que passamos por aí, Aqueles que estão envolvidos na obra, Varão, Eles não tem tempo para pensar em outra coisa, Mas queremos fazer a obra, Eu sei que é assim com você também, Agora os desocupados se dão mal, E a Bíblia diz que eles se dão mal, Segundo o livro dos reis, Capítulo 2, 24, Fala de um momento triste na vida de Eliseu, Quando o seu líder, Elias, O seu professor, Foi arrebatado, Ele estava triste, Era costume na época, Quando morria-se alguém, Ou se perdia, No caso de Elias, Ele foi arrebatado, Não morreu, Ele raspou a sua cabeça, Eliseu, Em sinal de luto, Vestiu uma roupa de saco, Jogou cindas sobre si, E ficou perambulando ali, Lamentando, A partida do seu senhor, E a Bíblia diz que apareceram 42 jovens desocupados, 42 adolescentes desocupados, E começaram a zombar de Eliseu, Vai careca, Faça como o teu senhor, Sabe também, Vai, Cadê a sua promessa, Só aconteceu com ele, Não acontece com você, E a Bíblia diz que ele virou, Amaldiçoou o osso, E saíram, Duas ursas do meio do mato, E tragaram, Os 42, Ei, Não vamos ficar desocupados, Que a ursa pode sair do meio do mato, Vamos trabalhar na obra do senhor, Sabe quando é que vai acabar os problemas da nossa vida? Quando estivermos mais envolvidos na obra do pai, Sabe quando vamos parar de trazer problemas para o pastor, Para o ministério da igreja? Quando estivermos mais envolvidos com a obra do pai, Porque aqueles que estão envolvidos, Podem fazer uma estatística, Nunca, Sequer em tempo algum, Jamais, Vão trazer problemas para o pastor, Para o ministério da igreja, Você quer que os pensamentos maus, Carnais, Saiam da tua mente? Encha-se da palavra de Deus, Envolva-se na obra, Isso tudo vai acabar, Você quer que essa enfermidade saia da tua vida? Hoje é culto de oração, Eu já senti Deus falar de perto comigo e com você aqui hoje, E eu sei que ele está operando no teu coração, Você quer que saia todas essas coisas ruins de você, Da sua vida, Da sua família, É do casamento, Envolva-se na obra do pai, Deus não dá tarefa, Melhor dizendo, Para desocupado, Permita-me dizer, Existem muitos murmuradores entre nós, Está faltando esse irmão serenê, Deus deu duas honras ao ser humano, A primeira, Foi gerar o seu filho, Isso infelizmente, Só uma mulher, Pôde ter essa honra, Foi Maria, A segunda, Que é para todos nós, Para aqueles corajosos, É carregar a cruz de Jesus Cristo, E alguns dizem assim, Irmão Taranto, A cruz, É alguma coisa que nós escolhemos voluntariamente, Mas eu quero dizer para você, Que nem sempre é assim não, Às vezes, Nós sofremos por, Uma escolha mal feita, Casamos fora da, Benção de Deus, Da direção de Deus, E encontramos, Enfrentamos problemas lá na frente, Mas o nosso Deus, É o Deus que transforma a maldição em benção, Às vezes cometemos, Algumas atitudes no passado, E nós vamos arrastar as consequências, Por toda a nossa vida, E ela passa a ser uma cruz, É bem verdade isso, Às vezes sofremos a vida inteira, Porque, Ah, Se eu não tivesse pedido demissão, Daquele emprego, Ah, Se eu não tivesse, Se eu não tivesse me separado, Ah, Se eu não tivesse saído, Daquela igreja, Que as consequências nos acompanham, É bem verdade, Mas o Senhor pode consertar tudo isso, Mas eu quero dizer, Que além desta cruz, Existem cruzes, Irmãos, Que é o Senhor que coloca, Você quer ver? Diz assim, Quando o levaram dali, Tomaram o certo, Simão Sineu, Que vinha do campo, E puseram-lhe, A cruz, As costas, Essa palavra, Puseram-lhe, A cruz, As costas, Puseram, No original grego, Quer dizer, Agarraram-no, Tomar posse, Que coisa tremenda, Os romanos agarraram, Simão Sineu, Fizam assim, Vem aqui rapaz, Carrega a cruz desse homem, Eu quero dizer para você, Que quando nós assumimos, A cruz de Cristo, O Senhor não nos força, Carregar essa cruz, Mas, Ele nos convida, Para que venhamos a carregar, Jesus disse lá em João, 15 e 16, Que foi eu, Que vos escolhi, Para que base, Dez fruto, E o vosso fruto, Permaneça, Para que, Tudo aquilo que pedires ao Pai, E Ele vos conceda, Em outras palavras, Foi o Senhor que nos colheu, Ele que tomou posse, Da nossa vida, E Ele colocou a cruz, Sobre nossos ombros, Eu quero dizer, Que aquele que carrega, A cruz de Jesus nos ombros, Ele vai sem questionar, Aquele que carrega, A cruz de Jesus nos ombros, Ele não milita, Com outras coisas, Ele não se embaraça, Com as coisas, Desta vida, E é interessante, Que quando nós carregamos, A cruz de Jesus, Nós aprendemos com Ele, Mateus 11,29, Tomai sobre vós o meu jugo, E aprendei, De mim, Que sou manso e humilde de coração, E acharei descanso, Para as vossas almas, Escuta aqui, Algo interessante, Simão carregou algo, Naquele momento, Que Jesus não pôde carregar, Para que Jesus pudesse fazer algo, Que Simão não podia fazer, Vamos de novo, Simão carregou algo, Que Jesus naquele momento, Não poderia carregar, Para que Jesus pudesse fazer algo, Que Simão, Ainda que com toda a sua boa vontade, Naquele momento, Ele não poderia fazer, O que era? Jesus profetizou, Você sabia que Jesus profetizou? É, Quando Simão, Assumiu a cruz de Jesus, Jesus ia na frente, E Simão atrás, Sabe qual o mistério, De carregar a cruz, É não perder Jesus de vista, Às vezes está difícil né, Cambaleia para um lado, Cambaleia para o outro, Mas a Bíblia diz, Olha rapaz, Não desvia nem para a esquerda, E nem para a direita, Não perca Jesus de vista, Embora às vezes, A cruz começa a pesar muito, Eu não consigo olhar para Jesus, Mas você tem condição, De olhar para as marcas, Do sangue no chão, Olha para as pisadas, Onde ele pisou, Tu pisa, Que você vai ser abençoado, E quando Jesus, Ficou livre daquele peso, As mulheres chorando, Em volta dele, Jesus diz, Oh mulher, Filhas de Jerusalém, Não chorai por mim, Chorai por vós mesmos, E por vossos filhos, Um dia vai chegar, Que vocês vão dizer, Bem-aventuradas as estéreis, Bem-aventurados os úteros, Os ventres que não geraram, E os seios que não amamentaram, E vocês um dia vão dizer, Monte caia sobre nós, Onteiros, Cobre-nos, E eu quero dizer uma coisa, Para vocês, Se estão fazendo isso, Que vocês estão vendo, Com o leio verde, Imagina o que não vão fazer, Com o leio seco, Jesus profetizou, Jesus precisa continuar, Profetizando, Jesus precisa continuar, Falando, Mas para que ele continue, Falando, É preciso que eu e você, Venhamos a carregar, Sua cruz, A cruz esfola, A cruz machuca, A cruz, Muitas vezes, Eles querem nos envergonhar, Por causa da cruz, Mas a cruz, É uma honra, Para toda a humanidade, Bem-aventurado, Seria aquele, Que trocasse a cruz, Neste mundo, Pela cruz, Do evangelho, De Jesus Cristo, Oh meu Deus do céu, Eu fico imaginando, Aquele momento, Que Jesus, Foi passar a cruz, Para o Simão Sirineu, Quem sabe, Ele acende os joelhos, Os olhos de Jesus, Pitando para Simão, E quando Simão, Chegou perto, Ele tinha que assumir, Aquela cruz, E aquela mão, Ensanguentada de Jesus, Passou pelas, Pelas mãos de Simão, E quem sabe, Não manchou a roupa, De Simão de sangue, Com toda a certeza, Aconteceu, Eu creio que Jesus, Chegou bem de pertinho dele, E falou assim, Eu sabia, Que você viria, Simão, Será que o Senhor, Pode contar conosco, Irmãos? O Senhor, Não está caído, No meio do caminho, Não, O Senhor, Vive e reina, Para todos sempre, Como o rei dos reis, E o Senhor dos senhores, Mas eu tenho certeza, Que você está entendendo, A mensagem, Às vezes, Ouvimos os gritos, Ah, Seu ignorante, Agora você vai ver só, Você é crente, Como os judeus, Não puderam ajudar, Começaram a zombar, Simão Sirineu, Que era judeu, Tinha a religião judaica, Como a seu credo, Quem sabe, Ele não ouviu, Ah, Simão, Agora tu não vai poder, Mais adorar, Tu não poderá mais, Comemorar a Páscoa, Você já não ouviu, Alguma coisa parecida, Você é um rapaz, Tão inteligente, Uma moça, Tão inteligente, Com todo o futuro pela frente, Vai ser Bíblia, Você com essa bagagem, De doutorado, De mestrado, Esse, Esse cabedal todinho, Agora você vai, Vai, Vai se humilhar, Vai se neutralizar, Você vai deixar de ser um iluminado, Vai ser um apagado, Escondido por aí, É melhor, Segundo os olhares deles, Sermos escondidos, Apagados, No olhar deles, Mas a Bíblia diz que nós, Edaremos o reino dos céus, E nós, Edaremos como luseiros, Como luzes, Nós seremos, Nós somos como um sol, Aqui nessa terra, O Senhor, Quando vê a sua igreja, Ele vê como se fosse um holofote, Em meio a tão densas, Trevas que estão este mundo, Eles se acham os iluminados, Os aeons, Os gnósticos, Sabem de todas as coisas, Mas quem sabe das coisas, São aqueles que ousaram carregar a cruz de Jesus, Eu já vou terminar, Eu fico imaginando, Jesus deveria ser crucificado no monte, Calvário, Calvário quer dizer, Calvi, Captis, Aria, Monte, Dos ossos descobertos, Em latim, E conforme ele estava se aproximando, Jesus na frente, Simão atrás, Quanto mais se aproximava do monte, Calvário, Eu falava assim, Ai meu Deus, Será que sou eu que vou ficar pendurado no lugar desse homem, O negócio está chegando, Está ficando difícil, Está ficando agonizante aqui, A minha situação, Escuta aqui, Deixa eu fazer uma pergunta para você, Deus me faz sentir, Que tem, Algumas pessoas aqui, Que estão nas suas últimas forças, Como o Simão se lhe deu naquele momento, Ai, O que será de mim daqui para frente, Mas eu creio que quando já estava bem próximo ali, Do monte Calvário, Jesus voltou-se para Simão, E com aquele olhar de amor, Embora, É bem verdade, Com a sua humanidade, Esgotada, Mas com todo o amor, Simão, Passa para mim, Que o que eu tenho que fazer, Você não pode fazer, A parte mais difícil, Simão, Eu vou fazer para você, E o Espírito Santo de Deus, Manda dizer para você, Que a parte mais difícil, O Senhor Jesus, Vai carregar com você, A parte que você não puder fazer, Ele vai fazer para você, As coisas que você não entende, Ainda Ele vai te ensinar, Os caminhos que você ainda, Nem pensa em andar, O Senhor vai andar com você, E você vai ter um esclarecimento, Tão grande, Que você vai ver só, O que é, Ter o Senhor, Nosso Deus, Como guia, O que é, Prazer de levar a cruz, A cruz, Antes de uma vergonha, É uma bênção de Deus, Porque nela, O Senhor trata, As nossas mazelas, O Senhor trata as nossas feridas, Eu creio que em algum momento, Daquela jornada, Simão, Pensou em desistir, Mas ele lembrou de Isaías 53, Não, Ele foi ferido, Pelas nossas dores, Ele foi moído, Pelas nossas transgressões, Pelas suas pisaduras, Nós fomos saradas, Ele sabia o que Jesus estava fazendo, Tinha um significado, Muito maior, Do que aquele pequeno percurso, Que ele tinha que fazer, Simão, Não fez algo assim, Tão, Aos nossos olhos, Importante, Ele só carregou uma cruz, Mas as coisas pequenas, Pra Deus, Tem um grande significado, Eu não sei, O que é que Deus, Mandou você fazer, Eu não sei, O que é que Deus, Colocou nas suas mãos, Pra você fazer, Mas a palavra de Deus, Pra você é, Faça, Conforme as tuas forças, Porque lá, Pra aquele lugar, Pra aquela, Lugar de descanso, Pra onde nós vamos, Como diz lá em Eclesiastes, Lá não há lembrança, Lá não há indústria, Lá não há memória, Lá não há nada, Faça aqui, Enquanto você tem vida, A cruz nos entristece, Muitas vezes, É nem verdade, A cruz isso fola, A cruz, Incomoda, Eu queria que você, Tomasse as suas prontas, Nesse momento, Somos afrontados, Injuriados, E você há de concordar comigo, Que em algum momento, Da nossa jornada, Nós paramos e perguntamos, Senhor, Será que vale a pena? Olha o que eu deixei, Pra te servir, Pai, Eu tinha tudo, E finalmente, A cruz nos amargura, Mas como Simão se limeu, Olha pra Jesus, Que está aí na frente, Não perca ele de vista, Hebreus, Doze, Dois, A cruz, Para que Jesus, Profetize, Carregue a cruz, Talvez você possa dizer, Ah, evangelista, Você não sabe, Que a minha vida, A minha vida, Passou um tsunami, Escuta aqui, Conta-se de um naufrágio, Que só sobrou um homem, E esse homem agarrou, Naquelas coisas, Que estavam flutuando, Por ali, Nos destroços, E com muito esforço, Chegou até uma ilha, Bem remota, Onde não era rota, De navio nenhum, Só ele, A ilha, E os destroços, E ele passou ali muitos anos, E tudo que ele tinha, E os destroços, Um foguinho, Que ele conseguiu fazer, E a água, E as frutas, Que ele ia buscar, No interior da ilha, Um dia, Ele deixou tudo arrumadinho ali, Com o foguinho aceso, Para ir buscar alimento, Que quando ele chegou, Um incêndio, Havia tomado conta, Da única coisa, Que ele tinha, Que eram os destroços, E ele se jogou na areia, E começou a esmurrar o chão, Não pode, Meu Deus, Será de mim, Era a única coisa, Que eu tinha, Enquanto ele estava esmurrando, Aquele chão, Ele ouviu uma buzina, Era um navio, Mas ali não era rota, Ele foi resgatado, E ele perguntou, Mas como é que vocês me acharam, Nesse lugar, Que não é rota, De navio mercante, É verdade, É que não é rota, Mas bem distante, De binóculo, Consegui enxergar uma fumaça, Eu imaginei, Que era alguém, Pedindo socorro, E, O socorro, Está chegando, A única coisa, Que sobrou, Ainda pegou fogo, O socorro, Está chegando, Eu convido você, Ficar de pé, Com a autorização do nosso pastor, Eu quero te convidar, Eu quero fazer duas orações, O Espírito Santo de Deus, Está neste lugar, Eu quero orar por você, Que tem pensado, Em desistir da sua cruz, Mas você entendeu, Mas você entendeu, Que você, Como Simão Sirineu, Você precisa, Continuar levando a cruz, Você precisa de força, Eu quero orar por você, O teu casamento, Está um destroço, A família, Está desfacelada, O Senhor, O Senhor está dizendo, Que o socorro, Está chegando, E, Manasco, Menagás, Ai irmão, São os pensamentos, Que estão me afrontando, Estão me escravizando, Deus vai tirar, Esses pensamentos, Da sua vida, Ele vai te envolver, Na sua obra, Deus vai trocar, Todas estas coisas, Ruins, Por sonhos, E projetos, Tremendos, Na sua obra, Ai meu marido, Saiu de casa, Irmão, Minha esposa, O socorro, Está chegando, O Senhor, Viu o sinal, De fumaça, Ei, Manasco, Que negócio, Venha, Está difícil, Carregar, Quando os dentes, Machucado, Está espolando, O teu ombro, Tu estás ferido, Venha, Que o Senhor, Vai curar, As pedidas do seu coração, Hoje, Em nome de Jesus, Venha, 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 Aleluia, Foi na cruz, Foi na cruz, Onde, 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 Um dia, Eu vi, Teus pecados, Castigados, Em, Senhor, Meu Deus e meu Pai, Eu quero te pedir, Por estas vidas, Que aqui estão, Senhor, Senhor, E que em nome de Jesus, Pelo poder que há, No teu evangelho, Que há do poder, Que há no teu nome, Toda a bagagem, Toda a cruz do passado, Senhor, Toda a ligação, Aquela âncora, Que eles vêm arrastando, Por toda a sua existência, Que tu venha romper, Aqui nesta noite, E que eles venham trocar, Pela tua cruz, Que embora, Muitas vezes, Sim, Senhor, Sofremos, Mas nós aprendemos, A sofrer contigo, Porque, Senhor, Nós sabemos, Ó Deus, Que tu és o nosso refrigério, Senhor, Tu és aquele, Que conforta-nos, Ó Deus, Tu és aquele, Senhor Deus, Que cura as nossas feridas, E pelas tuas pisaduras, Nós fomos salados, Ó meu Deus, Quebra, Deus, Conforta estes corações, Que aqui estão, Pai, Tu sabes as necessidades, Senhor, Todo aquele tsunami, Que passou, Todo o tornado, Todo o furacão espiritual, Senhor, Em nome de Jesus, Aceitando a Jesus, Querida, Que Deus te abençoe, Tem alguém que está aceitando a Jesus aqui, Entre essas pessoas que estão aqui a frente, Dê um sinal com a mão aqui, Você quem sabe, Que veio aqui nos visitar esta noite, E quer receber a Jesus como seu salvador, Venha, Troque esta cruz de sofrimento, Pela cruz de bênção do Senhor Jesus, Cadê você Simão? Simão, Não adianta se esconder, Porque o foco do Senhor, Já te achou no meio da multidão, Ah, Demonstro, E você que está no banco aí, Coloque a mão no coração, Que nós vamos orar, Eu bem creio, Que o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, Ele quer batizar com o Espírito Santo, E até esses novos convertidos, Quem sabe, Que estão aqui a frente, Senhor, Em nome de Jesus, Eu quero te pedir, Oh Deus, Por estas vidas que aqui estão, Senhor, Primeiramente, Que tu venhas, Oh Deus, Limpar os corações, Que tu venhas, Confortar os corações, E agora, Tu venhas, Preparar a terra, Aqui, Desta noite, Oh Deus, Nas nossas vidas, Pai, Faça um mover diferente, Em nosso meio aqui, Nesta noite, Senhor, A tua palavra diz, Senhor Deus, Que é tu que batiza com o Espírito Santo, E em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, Nós não temos poder nenhum, Todo poder vem de ti, Senhor, Em nome de Jesus, Oh Deus, Visita esta igreja, De maneira tremenda, Senhor, Batiza com o Espírito Santo, Senhor, Distribua dons, Sobre os teus servos, Oh Deus, Em nome de Jesus, 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 Senhor, Dê sonhos, Dê visões, Oh Deus Santo, Que nós não venhamos sair daqui, Do mesmo, Da mesma maneira que entramos, Mas que possamos sair daqui, Transformados, Rebalastu, Bikianarastu, Karastu, Eniremalastu, Biastu, Biastu, Biakianarastu, Imanarastu, Kanabassu, Iliastu, Kanamassu, Iliastu, Serra, Namassu, Bé, Deus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Senhor Deus, Faça cumprir a Tua Palavra, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Senhor, Oh Deus, Em nome de Jesus, Te agradecemos, Pai, Pela Tua presença, Amor, Em nosso meio, Te louvamos, Oh Deus, Por esta igreja, Por este ministério, Continue nos abençoando, Nos guardando, E falando através, Oh Deus, Da Tua Palavra, Neste santo lugar, Nós Te agradecemos por tudo, Pai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Simão Cirineu, Parabéns, Carregue a cruz, Simão Cirineu, Os que estão aqui na nave do templo, Carregue a cruz, Sem questionar por quê, Porque lá na frente, Tem uma coroa, Que está nos aguardando, E nós vamos trocar esta, Esta cruz, Que nos esfola, Por uma coroa de bênção, Que Deus abençoe, Em nome de Jesus. Que Deus abençoe,